Hello people! Já percebeu que tem vídeo todos os dias aqui no canal neste mês de novembro? Todos os dias, ao meio de 15, tem vídeo aqui no canal. Então se tu não é inscrito, inscreva-se porque esse canal é muito maneiro. E se tu já é inscrito e perdeu algum vídeo, entra aqui nesta playlist, vai lá, confere, deixa like, comentário, deixa like e comentário nesse vídeo aqui também, porque youtuber é assim. Youtuber adora um like, adora um comentário. Faz o meu coração feliz. Agora sim, siga com o vídeo. Olá, gurias e gurias, tudo ok? Eu espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, Luciana de la Vega, que é Soi Jo. Antes de começar o vídeo, já deixe um emoji aqui nos comentários, um emoji de coração. E se tu estás no computador e não tens como deixar um emoji, deixa aquele S2 que eu vou entender. O vídeo de hoje é pra mostrar pra vocês todas as minhas máscaras capilares, todas as minhas máscaras de tratamento de cabelo. Eu comecei já faz um tempo, não me lembro quando, com a Vaninha Medeiros, o desafio de consumidos e acabados. E a gente mostrou todas as nossas máscaras e xampus e a gente queria dar um fim naquilo. Eu ainda não consegui ver o fim, até porque eu continuo comprando. Mas eu acredito que eu consegui reduzir muito o meu número de máscaras. Então isso aí já é um progresso. Queria saber da Vaninha, minha amiga, beijos amiga, se a tua quantidade de máscaras diminuiu ou aumentou desde que a gente gravou aquele vídeo, hein? Tem máscaras que estão aqui que ainda são daquele primeiro vídeo porque eu não gostei muito, porque não se dão muito bem no meu cabelo e vai sobrando e vai ficando e era isso. Eu vou começar mostrando as que eu já tinha mostrado naquele primeiro vídeo pra vocês terem uma ideia. Bom, essa aqui é de mamona e de babosa. E daí tu pensa assim, puxa, mamona e babosa, duas coisas muito boas para o cabelo. Mas a máscara não foi para o meu. Ela é da Bio Instinto. Eu descobri recentemente a hidratação inversa. E eu vou deixar... nem cheirinho dela eu gosto, gente. Ela é verdinha. Eu vou deixar esse vídeo da hidratação inversa linkado aqui no card pra vocês conferirem. E usando assim, ela até que funcionou no meu cabelo. Mas eu não tenho esse costume de fazer com muita frequência a hidratação inversa. Outra que é ainda daquele primeiro vídeo... Gente, eu até devia conferir as datas de validade, né? Ih, até 2021 essa aqui, ó. Essa máscara da Canechon, eu tinha uma coisa, uma gana para comprar produtos da Canechon. Eu queria muito. E quando eu vi essa máscara, eu não consegui resistir. Eu já tinha combinado com a Vaninha de fazer esse desafio de não comprar coisas novas enquanto a gente não terminasse o que a gente tinha. E daí eu dei uma trapaceada porque era Canechon e eu tinha que experimentar. E foi uma decepção. Pode ser que os outros, as outras máscaras, deem mais certo pro meu cabelo. Mas essa aqui de aloe vera, não importa a quantidade que eu passe. Pouquinho, quase nada. Ela sempre vai pesar. Ela pesa demais, ela deixa como se o meu cabelo fosse oleoso. Uma pena. Talvez usando na hidratação inversa, ela dê melhores resultados. Eu sempre tento colocar numa misturinha. Na misturinha, ela dá mais certo. Mas ainda assim, se eu passar a mão, se eu errar na dosagem ali, ela vai pesar. Bom, vou continuar neste embalo das que não deram certo no meu cabelo. E vou mostrar pra vocês esta aqui da Salon Line. Eu tenho que abrir meu coração e falar uma verdade pra vocês. Que Salon Line não dá muito certo pro meu cabelo. Eu sei que todo mundo adora, todo mundo faz vídeo, todo mundo mostra e tem ótimos resultados. Mas não é assim comigo, gente. Eu não sei o que acontece comigo, com o meu cabelo. Talvez tenha muita química, não sei. Bom, é essa maionese matizadora. Quando vocês me falaram nos comentários sobre essa maionese matizadora, eu fiquei muito empolgada. Afinal, né, loira adora matizar. E eu estava naquela minha fase de querer um cabelo bem platinado, um cabelo bem cinza. Comprei. Gente, ela é bem, bem roxa. Muito, muito roxa. Bem escura. Bem, bem consistente. Então ela... Tu fica empolgada. Ela tem uma boa qualidade, o produto. Mas no meu cabelo não dá certo. O meu cabelo ficou uma palha. Ficou muito, muito ressecado. As pontinhas ficaram muito espigadas. E claro, com o cabelo loiro, descolorido, ele já é um cabelo fragilizado. Então ele precisa de um produto que além de matizar, ele deu uma recuperada na saúde. E não foi o que aconteceu comigo. Mas se vocês pesquisarem por esse produto no YouTube, vocês vão encontrar várias loiras cacheadas e não cacheadas. Que tiveram bons resultados. Fui eu a sortuda aqui que... Tanto, gente, que tá por aqui assim, ó. Eu usei umas duas vezes e só. E me custou R$27,50. Pelo amor de Deus. Agora vamos pra um baratinho e super, super bom. Que é o Origem, o que a banana tem. Gente, como eu gosto dessa máscara. As máscaras Origem são muito, muito boas pro meu cabelo. Eu tenho ótimos resultados, tanto só com a máscara, quanto em misturinhas. Tem vezes que eu uso as máscaras Origem como condicionador e dá super, super certo. Eu já tenho uma resenha dessa máscara e de uma outra máscara Origem. E eu vou deixar tudo linkado aqui no card para quem quiser conferir. Ela é amarelinha, com o cheiro de chiclete de banana. E dá um resultado muito, muito bom no meu cabelo. Eu adoro. E ela não chegou a R$10,00. A minha aquisição mais recente foi esta Monange Azul de algas marinhas. Isso mesmo. Algas marinhas lisos cardiantes. Gente, me desculpem pelo barulho da guisada do colégio. Mas, né, eu tenho que gravar agora para sair ao meio dia esse vídeo. Essa máscara é branquinha. Perfumada demais. O cheiro dessa máscara é muito, muito delicioso. Ela é bem molinha, mas não é muito líquida. Ela tem uma consistência leve. Em resenhas, eu vi que por ser algas marinhas, ela é nutritiva. Mas no meu cabelo, ela tem um efeito muito hidratante. E bem emoliente. Eu gostei muito desta máscara. E eu acho que foi R$10,99 ou R$9,99. Eu não tenho certeza, mas foi um precinho bem amigo. A melhor máscara reconstrutora dos últimos tempos nos meus cabelos é esta aqui, da Nieli Gold. Eu tenho boas experiências também com os produtos Nieli Gold. Eu costumo comprar mais os reconstrutores. Eu tinha uma máscara vermelha, da embalagem vermelha, que era reconstrutora também. E eu amava aquela máscara. Então, Nieli Gold, eu não sei porquê, não é proposital. Eu acabo comprando sempre as máscaras de reconstrução. E são ótimas para o meu cabelo descolorido, tingido e que faça escova. É a máscara concentrada queratina reparação. Gente, essa máscara é maravilhosa. Ela realmente dá uma reconstrução bem intensa no cabelo. Mas o cabelo não fica rígido. Claro que eu não uso toda vez que eu vou fazer um tratamento. Mas no mínimo uma vez por semana. E tem dado super certo. O perfume é ok. Não é dos mais cheirosos, mas também não é ruim. Ela é branquinha e já está lá no final. E ela é levemente consistente. Ela já estava descendo aqui. Já está no final, porque eu uso, como eu disse, bastante. Em média, uma vez por semana. E está sendo ótimo. Agora vamos para a minha máscara matizadora preferida. Minha máscara desamareladora, assim ó, que mora no meu coração. Que eu adoro. Que é a da Gota Dourada. O Extraordinário Desamarelador. Extraordinário Desamarelador. Vem 500 gramas. Paguei R$17,50. Essa é a média de preço. Eu acho um preço bacana. Ela é bem roxinha. E ela também tem um cheiro, assim, meio de frutas. Vocês lembram daquelas máscaras de coquetel de fruta? É mais ou menos esse o perfume dela. Eu gosto bastante. Como eu disse, ela é bem roxinha. E ela desamarela muito. Tu não precisa deixar muito tempo. De 5 a 10 minutos, ela dá uma desamarelada incrível no cabelo. E se tu deixar mais tempo, tu pode até conseguir um braining hair com ela. É ótima. Maravilhosa. Além desse bom resultado na matização, no desamarelamento. Ela é muito, muito hidratante. Gente, eu acho que mesmo que eu saia do loiro, eu não paro de usar essa máscara. Porque o cabelo pode estar assim, sem movimento, precisando daquele desmaia cabelo. Essa é uma boa máscara pra esse tipo de resultado. Vai deixar o cabelo bem hidratado. Vai deixar o cabelo com bastante balanço, movimento, gostosinho, ao toque. Ela é bem desmaia cabelo mesmo. Adoro, adoro. E agora, por último, a máscara que eu tenho adorado, que eu tenho usado muito e que tem socorrido o meu cabelo. Que é essa fructice, óleo reparação. Então, ela é uma nutri-reconstrução. E é esse mesmo resultado que dá no meu cabelo de nutrição e reconstrução. Depois de descolorir e tingir o cabelo, eu estava fazendo alguns tratamentos de misturinhas caseiras, com essas coisas que a gente tem na cozinha, né? E estava dando resultados, mas não era aquele resultado que resolvesse o problema. Então, eu decidi usar apenas esta máscara e fui no banho mesmo. Foi cinco minutinhos com esta máscara e o meu cabelo voltou a ser o que era antes das químicas. Incrível, gente, com balanço, com volume, gostosinho, desde a raiz até as pontas. Saiu aquelas fereza nas pontinhas. Perfeito, maravilhoso. Então, eu super indico. Eu paguei... Ai, minha nossa. R$14,99, 15 pila nessa máscara de 300 gramas. Vale bastante. Ela é branquinha e bem consistente. E estas são as minhas máscaras capilares. Atualmente, eu vou contar aqui para dar o número exato para vocês. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Minha nossa, gente. Para quem tinha uma infinidade, eu não chego nem a dez. Eu estou muito orgulhosa de mim mesma. E vou tentar me segurar, me controlar para continuar assim. E aí, Vaninha, quantas máscaras tu tem atualmente? Eu vou procurar no primeiro vídeo quantas máscaras eu tinha. Não eram muitas, mas com certeza eram mais de dez. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês têm sugestões de vídeos para finalizar o novembro todo dia. Luvega todo dia em novembro. E se vocês gostariam de vídeo todos os dias em dezembro também. Deixem muitas sugestões de vídeos aqui nos comentários. E se vocês têm sugestões de máscaras capilares, né? Se vocês querem me incentivar nesse consumismo. Deixe aqui nos comentários. Se tu assistiu o vídeo, até aqui comente verde. É, porque eu estou vendo atrás de vocês na janela. As árvores estão num verde incrível, gente. A minha vista aqui está linda. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Fiquem todos com Deus. Beijinhos. E até o nosso próximo vídeo, que é amanhã, meio-dia, 15. E eu vou agora correr para editar esse vídeo e sair no horário certo. E aí